Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento não se desfez Eu caí quando te vi e a paixão veio à tona Fui a nocaute, beijei a lona, o meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você